Eu estou preso em apenas um único bloco, porém logo ali na frente tem um vale do fim, temos Konoha, uma ilha de cerejeiras e por último uma ilha que parece Sunagakuri. O meu objetivo é simplesmente explorar todas essas ilhas e conquistar todos os objetivos que elas vão me dar. Mas pra começar eu tenho que quebrar aqui o nosso primeiro bloquinho, a gente tem que crescer a nossa ilha principal! Já caí mano, não acredito! Bom, já renasci aqui e é o seguinte, a gente tem que crescer a nossa ilha principal pra gente tentar chegar nesse baúzinho que tá aqui na nossa frente. Eu não faço ideia no que tem nele, mas eu quero muito descobrir e eu caí de novo mano! Meu Deus do céu, tá, já quebrei aqui novamente o nosso bloquinho e eu acho que a gente já tem bloco suficiente pra chegar lá mano. Eu acho né, vamos ver, tá, coloca aqui e se eu transformar essas madeiras aqui em tábua, a gente finalmente chega na ilhazinha. Vamos ver o que tem dentro desse baú. Olha, tem um treinamento, um menu shinobi e também uma loja shinobi. Com isso aqui a gente pode conseguir o nosso primeiro modo. Então vamos usar aqui o treinamento e a gente vai tentar conseguir 100 de TP usando esse bloco de treinamento. E com isso a gente vai comprar 5 spins e vai poder girar aqui 5 vezes os nossos spins. E a gente já conseguiu um modo muito legal mano, marca da maldição, perfeito! Agora que a gente tem a marca da maldição, a gente tá um pouquinho mais forte. 3 de ataque e 25 de vida. E esses outros modos que eu não vou usar, eu vou jogar tudo no Void. Agora que conseguimos o nosso primeiro modo, está na hora de começar a explorar esse mundo. E o meu primeiro objetivo vai ser ir até a ilha de Konoha. E lá dentro parece ter algo interessante, algo como missões. Então se eu quiser chegar lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir blocos. Então a gente vai ficar quebrando o nosso bloquinho até eu ter uma quantidade boa de blocos e a gente conseguir chegar lá na ilha de Konoha. Acho que já tá bom de bloco. Eu decidi fazer aqui uma crafting table porque eu quero tentar fazer algumas lajes. Que assim a gente consegue andar muito mais. Aproveitando que eu já vou ir pra lá, eu vou aumentar aqui a nossa ilha principal também mano. Eu vou me juntar com essa outra ilhazinha. Agora sim a nossa ilha tá grandona. Pronto, assim ficou melhor ainda. Tá, a gente tem um quadradão agora como ilha principal. E tá na hora de eu começar a ir pra Konoha. Pontezinha concluída com sucesso, moleque. Já dá pra gente vir aqui pra Konoha. E agora é o seguinte mano. Tô vendo que aqui em Konoha temos uma aba de missões. Então quer dizer que a gente vai ter que completar missões aqui nessa ilha. Tá, vamos ver a primeira missão que tem pra gente? Deixa eu dar uma olhada. Missão 1. Recupere o cachorro perdido. A última vez que foi visto foi nas ilhas de Sácoras. As cerejeiras mais conhecidas pela sua cor rosa. Recompensa suzanou. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Significa que eu preciso salvar um cachorro. E aí eu vou ganhar um suzanou por isso? Que da hora! E pelo que tudo indica, o cachorro perdido tá nessa ilha de cerejeiras. O problema é só que é um pouquinho distante da nossa ilha principal, né? Eu vou gastar muito bloco pra chegar lá. Mas pra ganhar um suzanou como recompensa vale muito a pena. Então simbora, moleque. Vamos fazer aqui uma ponte até a gente chegar naquela ilha. E tá lá a ponte concluída com sucesso, moleque. Chegamos na ilha de cerejeira. E olha só, tem um cachorro aqui. Ah, você tá maluco me chamar de cachorro? Eu tenho nome, sabia? Calma aí. É quem eu tô pensando? Scott, é você? Ah, mas é claro que sou eu. Ah, você tá me confundindo. Caraca, amigão, quanto tempo que eu não te vejo. É, porque eu fiquei perdido aqui nessa ilha e não sabia voltar pra casa. É por isso que você não me vê faz muito tempo. Caraca, mano. Então quer dizer que o cachorro que a gente tinha que salvar era o meu amigo Scott. É isso aí. Em falar nisso, eu tenho um prêmio pra você. Um prêmio? Do que você tá falando? Eu ofereci um suzanou a quem viesse me salvar. E já que foi você, dame aqui o seu prêmio. Uou! Eu acabei de ganhar um suzanou fase 3. Deixa eu ativar esse modo. 8 de ataque, 25 de vida. Caraca, Scott. Esse foi o melhor prêmio do mundo. Além de eu te encontrar, que você é meu amigão, eu também ganhei um suzanou. Adorei! Tá, mas Scott, você vai me acompanhar agora nas missões, né? Ah, mas é claro que sim. Então vamos nessa. Eu preciso ir direto pra Konoha, porque a gente vai fazer a nossa próxima missão. A gente já terminou a primeira, que no caso era salvar esse cachorrinho, que é o Scott. E agora tá na hora de fazer a próxima missão. Então vamos vir aqui, guarda esse livro e vamos pra próxima. Deixa eu ver o que tá escrito nesse livro aqui. Missão 2. Derrote a biju de uma cauda que está causando problemas para os aldeões da vila de Sunagakuri. Recompensa, Hinegan! Caraca, moleque! A gente vai ganhar um Hinegan pra derrotar a biju de uma cauda? Scott, você ouviu isso? Ah, eu escutei. Ah, Bruno, eu vou tirar uma sonda aqui, enquanto você luta contra o Shukaku, tá bom? E aí, Scott? Você não vai querer vir comigo lá na ilha de Sunagakuri? Ah, sabe o que é? Eu tô com muito sono. Ah, eu quero dormir. Ah, tá bom, então, Scott, pode... Tira o cochilo aí, daqui a pouquinho eu volto. Vou derrotar o Shukaku e depois você vai comigo na próxima missão. Ai, combinado. Agora, boa noite. Caraca, esse cachorro ronca, hein? Tá bom, deixa ele dormir aí. Enfim, preciso ir pra ilha de Sunagakuri, que provavelmente é a ilhazinha de areia. Ao que aparenta, a biju de uma cauda está causando problemas. E aí, estão querendo que eu derrote ela. Eu só não sei se esse meu Susanoo aqui é forte o suficiente pra derrotá-la. Eu, sinceramente, espero que seja, porque se não for, eu tô lascado. Mas, enfim, vamos começar a nossa ponte. Eita, só tinha um bloco? Ah, tem 30 lajes ainda de madeira branca. Eu acho que isso aqui já dá pra gente concluir a nossa ponte. Então, simbora, moleque! Meio que eu ainda tô um pouquinho longe e os meus blocos acabaram. Então, lá vai eu voltando pra minha ilha pra gente continuar quebrando aqui o nosso bloquinho. Ih, virou bedrock? Não dá pra quebrar mais. E agora, o que que eu faço? O meu objetivo é conseguir mais blocos. Por isso, eu vou ter que esperar. Uh, olha isso! Liberei uma nova fase. Agora a gente tá na fase de cavernas. Bem provavelmente vai vir muitos blocos que eu vou precisar de picareta pra mim quebrar. Como pedra, minérios e coisas do tipo. E como eu vou precisar desses itens, eu acho que eu vou ter que fazer uma picareta. Vou aproveitar, vou vir aqui nessa ilha de cerejeira e vou quebrar as árvores daqui, mano. Madeiras coletadas, agora é só a gente fazer a nossa picareta. Tudo pronto! Vamos embora, mano. Tá na hora da gente começar a quebrar o nosso bloquinho e conseguir o máximo de materiais possíveis. A minha picareta quebrou, mano. Mas eu consegui aqui alguns blocos. Eu vou usar eles pra gente tentar chegar na ilha de areia. Eu acho que já é até o suficiente. E ponte finalizada com sucesso. Mais ou menos, né? Só tá faltando colocar um bloquinho aqui e já era. Ponte finalizada. Chegamos aqui na ilha de Sunagakuri. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser reativar aqui o nosso modo. E agora, mano, eu vou apertar esse botãozinho que provavelmente é... Vai spawnar o Shukaku. E, mano, simbora. A gente tem que conseguir derrotar esse Shukaku. Não sei se nosso Susanoo é forte o suficiente pra derrotá-lo. Mas, como agora, por exemplo, a gente tá sendo derrotado, eu vou dar uma fogueira, reativar meu modo e agora voltar pro combate. Uh! Achei um lugar que ele não consegue me acertar. Tá! Assim vai ser mais fácil pra gente. Dá pra gente derrotar o Shukaku. O problema é que como eu tô sem espada, eu quase não devo tá dando dano. E eu não sei dizer se eu tô dando muito ou pouco dano, porque tem muito mob nessa ilha, mano. Meu Deus. Cara, se liga nisso aqui. Eu tava aqui batendo no Shukaku quando eu encontrei um negócio que eu não sabia que tinha nessa ilha. Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Só deixa eu reativar o modo, porque o Shukaku dá muito dano, mano. Mas, ó, se liga. Vou vir aqui no cantinho da ilha e se liga no que tem aqui. Tem uma Shuker. E nela tem uma espada do Shukaku. Se ela é boa ou se ela é ruim, eu não sei. Mas a gente tem uma espadinha agora, pelo menos. Temos a espada do Shukaku. Vamos descobrir se ela é boa, mano? É, eu quase não tô dando dano no Shukaku ainda, mano. Meu Deus. Mas já ajuda um pouco, né? Ih, fui derrotado. Mas já ajuda um pouco. Pelo menos agora a gente dá um pouquinho mais de dano. Quase nada, mas dá. Eu ainda quero conseguir derrotá-lo pra eu ganhar a minha recompensa do Rinnegan. Então eu não posso ficar parado, mano. A gente vai ter que ficar vindo aqui toda hora, batendo o Shukaku até ele ser derrotado. Meu Deus do céu, minha vida. Boa, moleque! Derrotamos o Shukaku! Mas e agora que a gente derrotou o Shukaku? Eu quero receber a minha recompensa, né? Obviamente. Deixa eu voltar lá pra ilha de Konoha. E a gente vai ver como é que faz pra receber essa recompensa. Talvez seja só deixar o livro aqui assim. Ah, se liga nisso aqui que eu encontrei. O que que é isso? É o Rinnegan! Calma! Calma, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Acabei de pensar numa coisa. Ô, Scott! Eu acho que eu posso juntar o meu Rinnegan, que a gente acabou de pegar, com esse Susanoo, e criar o Susanoo perfeito, mano. Isso é perfeito demais! Tá, mas o Rinnegan me dá 12 de ataque 54 de vida. Eu acho que o Susanoo perfeito vai dar mais dano do que isso. Só que eu preciso ver, mano. Deixa eu dar uma olhada como que é o Craft. Pra fazer o Susanoo perfeito, a única coisa que precisamos é já do Susanoo que temos, do Rinnegan e de alguns Giga Chakras. Conseguimos, então, fazer o Susanoo. Perfeito, moleque! E com isso a gente ganhou uma espada também. 17 de ataque, 88 de vida. Caraca, esse modo aqui é muito forte, moleque! Mas, enfim, conseguimos um novo Susanoo. Isso é ótimo! Tá, já que a gente já completou mais uma missão, tá na hora da gente ir pra próxima. Só, calma aí. E, Scott, já tirou sua soneca? Você tá pronto pra ir pra próxima missão comigo? Qual vai ser? Ah, e agora eu já tô descansado. Eu já posso ir pra próxima missão com você, amigão. Ah, se é assim, sim. Beleza, então levanta aí, Scott, e vamos ver qual vai ser a nossa próxima missão que a gente vai fazer junto. Missão 3. Consiga os fragmentos de Ying e Yang que estão nas Ilhas Flutuantes. Recompensa, Deus Criativo? É o quê? Calma aí. O meu objetivo, então, vai ser simplesmente ir nas Ilhas Flutuantes, que temos quatro nesse mapa. E quando eu conseguir, eu vou simplesmente ganhar o Deus Criativo. Caraca, mulher, que isso é incrível! Bom, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso ir pras Ilhas Flutuantes o mais rápido possível. Scott, eu vou ir pra uma ilha voando, então fica aqui por enquanto. Muito bem, eu vou ficar, mas não esquece de trazer um presentinho pra mim, viu? Ah, é... um presente? Tá bom, Scott, se tiver alguma coisa eu trago. Bom, enfim, vamos pra Ilha Flutuante. O da hora é que agora a gente tem um Susanoo que voa, moleque! E assim, a gente chega mais rápido nas Ilhas Flutuantes. Chegamos aqui na primeira, e olha só, já temos um Inton aqui nesse baú. Eu vou aproveitar e vou jogar minhas tralhas tudo aqui dentro, mano, porque é muita coisa pra eu inventar. Prontinho, tá. Já temos, então, o nosso primeiro Inton. Agora o negócio é a gente ir pras outras Ilhas Flutuantes que temos no mapa. E pra ir pra elas, eu simplesmente vou tentar ir com alguns blocos pro Scott poder ir com a gente. Ô, ô, Scott, seguinte, cara, eu não consegui trazer nada de presente pra você, porque só tinha isso aqui lá dentro. Ai, nem pra trazer presente, sim, vem, Bruno. Que isso, cara? Pra que humilhar? Bom, de qualquer maneira, Scott, vem aqui comigo que nas próximas ilhas você pega alguma coisa pra você. Por agora, o que eu mais preciso fazer é pegar mais alguns bloquinhos aqui nessa nossa ilha. Então vamos fazer aqui pra gente uma picareta de pedra e começar a quebrar esse bloquinho pra gente conseguir bastante material. Coletei bastante blocos. Eu acho que isso aqui é o suficiente pra gente explorar as Ilhas Flutuantes. Então, Scott, vem aqui comigo que a primeira ilha que a gente vai vai ser essa aqui da frente. E pra ir pra lá, eu vou ter que fazer uma ponte aqui, cara. Vem me seguindo, Scott. E agora a nossa ponte está pronta. Com a ponte pronta, só basta pegar os fragmentos. Segue eu aí, Scott. Vamos pegar o fragmento do Yoton ou do Inton que está aqui nessa ilha. Cara, a gente tem que concluir essa missão pra gente simplesmente conseguir o Deus criativo. E tá lá, mais um Inton pra gente. E eu vou aproveitar, vou pegar isso aqui, ó, porque eu quero entregar ela pro Scott. Scott, cadê você, amigão? Ai, o que você quer? Fala logo. Então, você tinha pedido um presente, uma flor pra uma flor. É, ele tá me chamando de flor? Sai fora daqui, ó. O quê? Ele jogou minha flor no Void. Seu pilantra, eu vou atrás buscar. Seu pilantrinha. Eu não consegui pegar a flor. Ô, Scott, seu pilantra, cara, eu te dei o presente e você jogou no Void? É, eu não gostei, ué, eu joguei mesmo. Tá doido? Presente, não se recusa, Scott. Você tem que aceitar e agradecer. Não pode fazer esse tipo de coisa. Ah, foi mal. A próxima vez eu não jogo mais no Void, então. Hum, bom mesmo, porque se você jogasse eu ia ficar bravo. Enfim, vamos pras próximas ilhas flutuantes, Scott. A próxima que a gente vai, vai ser ao lado da ilha de Cerejeira. Vai ser aquela ilha ali. Então, eu vou pular direto aqui em cima. E vem me seguindo, Scott. Não fica pra trás, não. E agora a parada é simples. A gente vai ter que fazer uma ponte que liga a ilha de Cerejeiras até a nossa próxima ilha flutuante. E o bom é que eu tenho bastante bloco, então dá pra gente chegar lá. É, bastante mais ou menos. Deu pra chegar aqui, mas os meus blocos estão simplesmente acabando. Eu só tenho pouquíssimos agora, mano. Mas o importante mesmo é que a gente chegou aqui em mais uma ilha. E agora a gente pegou um fragmento de Ioton. Já temos dois de Inton e um de Oton. E literalmente só tá faltando a última ilha pra gente ir até lá, mano. E pra facilitar minha vida, Scott, eu peço que você fique aqui na ilha principal. Porque eu vou pra lá voando. É bem mais rápido. A única coisa que eu preciso fazer é reativar o nosso modo. E agora eu já consigo ir pra lá. Scott, fica me esperando. É, tá bom, eu vou ficar aqui. Então beleza, vamos nessa. Tá, eu só preciso vir aqui, bem no cantinho. E agora, moleque, a gente vai testar. E pula! Meu Deus, tamo voando, tamo voando. Eu espero que a gente consiga chegar lá na ilha. Meu chakra tá baixando, tá baixando. Meu chakra vai acabar. Mas conseguimos chegar na última ilha flutuante, moleque. É isso aí. E agora temos aqui um Ioton. Beleza. Temos aqui dois fragmentos de Ioton, dois de Inton. E agora tá perfeito. E cara, como o Scott jogou minha última florzinha no Void, eu vou pegar mais uma flor pra dar pra ele. E se ele jogar agora de novo, ele vai ver só, mano. Mas beleza, vamos carregar aqui o nosso chakra, porque a gente tem que voltar lá pra nossa ilha principal. E também ir pra Konoha concluir a nossa missão. Pra assim a gente poder ganhar o Deus Criativo. Então simbora. 3, 2, 1 e pula. Meu Deus. E espero conseguir chegar na minha ilha principal antes de acabar o meu chakra. Ai, moleque. Ai, moleque. Lascou. Lascou de vez. Tamo chegando. Vai me dar, vai dar, vai dar. Nossa, acabou meu chakra. Não! Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Mas tudo bem. Scott, seguinte, eu voltei, amigão. E eu trouxe um presente pra você. Ai, muito obrigado. Agora eu não vou jogar no Void. Eu vou cuidar dela com muito amor e carinho. Bom que você não jogue no Void mesmo. E, ó, eu deixei ela plantadinha aqui, Scott. E eu quero que você cuide dela, viu? Pode deixar. Eu vou ser o maior cuidador do mundo. Mas enfim. Pelo menos conseguimos aqui os fragmentos de Inton e Oton. Bom, e agora tá na hora de a gente concluir a nossa missão. E, ó, o Scott já tá até ali com a florzinha que eu dei pra ele. Ele inventou uma música pra flor, mano. Que cachorro besta. Enfim, vamos concluir a nossa missão, moleque. Só a gente colocar o livrinho aqui e já era. Ganhamos! Deus criativo! Moleque, o que é isso aqui? Mano, meu Deus. Calma, calma, calma. Tá na hora de a gente usar. 3, 2, 1 e... Oh, Deus criativo! Mais 9, 9, 9 em todos os status, literalmente. Fora que defesa é imortal. Caraca, mano, que apelão. Deixa eu testar. Mano, um hit. Um hit. A gente derrota qualquer um, mano. Qualquer um mesmo. Que modo apelão, moleque. E que é isso aqui? Tinha 3 livros. Agora, literalmente, só tem um. Será que já é uma missão que a gente já fez? Deixa eu dar uma olhada. Missão secreta. A biju de 10 caudas está prestes a destruir o mundo de um bloco. A derrote antes que ela faça isso. A última vez que a viram foi no Vale do Fim. Recompensa a Deus Apocalipse. Mano, calma aí. A biju de 10 caudas quer destruir o meu mundo de apenas um bloco? E ela tá lá no Vale do Fim. A única ilha que a gente ainda não foi. Caraca, eu não posso deixar que isso aconteça nem ferrando. E ainda mais que a recompensa depois de derrotar a Juby vai ser simplesmente um Deus Apocalipse. O modo mais apelão de todos. Então, cara, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que chegar lá na ilha do Vale do Fim. Será que esse modo aqui voa? Meu Deus, eu vou ter que descobrir agora. Ele voa! Ele voa! Ah, GG. Tá, então eu não vou precisar nem de bloco pra gente ir até a ilha ali do Vale do Fim. Eu vou ir voando mesmo, que é melhor. Scott, é o seguinte. Eu fiquei sabendo que a biju de 10 caudas está querendo destruir esse mundo de um bloco. E eu, obviamente, não vou permitir que isso aconteça. Eu vou impedi-la. E eu peço que você fique aqui cuidando da sua florzinha, que daqui a pouquinho eu volto, tudo bem? Pode deixar comigo. Inclusive, eu já vi essa biju de 10 caudas. Ela é tenebrosa, então toma cuidado, tá bom? Não se preocupe, Scott. Agora eu tenho o Deus Criativo. Esse modo aqui é muito apelão. Tá, eu acho que eu vou lá pra ilha do Vale do Fim. Eu vou acabar com aquela biju. Muito bem. Te desejo sorte. Muito obrigado, Scott. Tá na hora. Vamos nessa. Meu Deus! Vocês viram a velocidade do voo, mano? Eu só pulei e eu já tô aqui na ilha do Vale do Fim. Meu Deus! Esse modo aqui é muito quebrado. Mas, enfim, vamos apertar aqui o botão. E olha só quem apareceu. Jubi, 100 mil de vida. Beleza, mano. Toma. Um hit. Que que é isso? Eu simplesmente derrotei a Jubi com um único hit. Meu Deus do céu! E olha isso aqui! Deus Criativo Universal! É o Deus do Apocalipse! Calma! Deixa eu usar esse modo. Nossa, moleque! Criativo detectado. Mano, todos os atributos no máximo, fora a defesa imortal. É literalmente igual ao Deus Criativo, só que é ainda mais poderoso. Afinal, ele tem o poder da 10 caudas, tem o poder do Susanoo, tem o poder dos olhos do infinito, karmas, mano, o poder do command block ali na barriga. Meu Deus, esse modo é muito apelão. Mas, com isso, eu meio que acabei de zerar o nosso mapa de apenas um bloco, né? A gente explorou todas as ilhas. Concluímos todas as missões e, além do mais, entreguei o presente pro meu amigo Scott. Você gostou, Scott, da florzinha? Eu adorei!